Música Saudações amigo vestibulano, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é a desintegração da Iugoslávia Bom, vamos lá A Iugoslávia, como é a gente conversa, ela é um resquício ali da União Soviética Ela é uma união de seis repúblicas e duas regiões semi-autônomas, tá? Que se mantiveram fortemente unidas durante a União Soviética Enquanto ela tinha um poder muito forte, muito centralizador na área, tá certo? Só que do fim da Segunda Guerra Mundial até a década de 80 Foi o general Tito que manteve a união das seis repúblicas com as duas regiões semi-autônomas Por quê? Porque ele tinha uma espécie de revezamento do poder entre essas repúblicas Que apaziguavam, digamos assim, os ânimos, tá certo? Só que após a morte dele e após a união desses dois fatores importantíssimos aqui Os sentimentos nacionalistas e as rivalidades étnico-religiosas Que sempre motivaram os conflitos na região Nós temos a desintegração da Iugoslávia, o desmembramento dela Que começa aqui em 1991 com Croácia, Eslovênia e Macedônia Se separando, proclamando a sua independência E após isso, em 92, a Bósnia-Herzegovina, tá certo? E é a separação, a independência da Bósnia Que vai provocar a chamada Guerra da Bósnia Que vai durar de 1992 a 1995, tá certo? Por quê? Nesse período, nós tínhamos o Slobodan Milosevic No poder aqui da Sérvia, de Montenegro No poder do que restava da Iugoslávia Que após a separação da Bósnia Ele vai aplicar uma chamada limpeza étnica Ele vai aplicar um massacre em toda a população bósnia Uma série de atentados, de estupros dos militares Na população, nas mulheres, em crianças Uma chamada limpeza étnica, literalmente O saldo de mortos vão ser de milhões, tá certo? E esse conflito só vai ter o seu fim Com a intermediação da ONU e dos Estados Unidos Tá certo? Aqui em 1995 Infelizmente demorou tanto tempo Pra ter um desfecho esse conflito aí E em 2003, nós temos definitivamente o fim da Iugoslávia Com a separação de Montenegro e de Sérvia Tá certo? Dando fim à chamada Iugoslávia E atualmente, à independência de Kozlo E o processo de independência que ainda passa A região da Voivodina, tá certo? Essa era a nossa dica sobre a desintegração da Iugoslávia Espero que tenham gostado Um abraço e até a próxima Tchau! Tchau!